Música 115 anos depois de inaugurado, o Palácio da Liberdade em Belo Horizonte vai se transformar em um museu. Com a ajuda da tecnologia e o mínimo de intervenção no espaço físico, os visitantes vão conhecer de forma interativa parte da história política do Estado. Palco de decisões históricas e sociais, o Palácio da Liberdade, sede do governo do Estado por muitos anos, é também um símbolo arquitetônico de Minas. Em cada sala, fotos e objetos retratam uma época vivida pelos governadores que por aqui passaram. O espaço agora vai ganhar mais modernidade e cultura. Será feito investimento de cerca de 850 mil reais, feito pela Federação das Indústrias, com esse objetivo. A aquisição dos materiais e o conteúdo também, que é muito importante. A ideia é que a visita ao Palácio da Liberdade seja também uma maneira de contar a história política de Minas Gerais de uma forma mais interativa. e surpreender o público com mídias digitais que vão ser instaladas por todos os ambientes. No projeto da nova museografia, animações surgem em espelhos como mágica e recontam momentos importantes dentro de cada espaço. Recursos em 3D, som e vídeo prometem mostrar aos visitantes a memória de um passado vivo na atualidade. Toda a preocupação foi feita em torno de não gerar nenhuma intervenção física sobre o espaço. Ou seja, as intervenções são mínimas. É esconder um equipamentozinho por detrás de alguma coisa, colocar algum elemento em cima de um imobiliário, mas sempre evitando que a arquitetura do espaço estivesse ofuscada. Com as inovações, o Palácio fica inserido dentro do Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Já conta com outros pontos turísticos da capital. O público vai poder visitar e conhecer um pouco mais da cultura e história de Minas Gerais. A gente tende a dizer, inclusive, que é o maior da América Latina. Não só do Brasil, mas da América Latina. Pela sua complexidade, pela diversidade de instituições que estão presentes dentro do Circuito Cultural Praça da Liberdade. Tudo de maneira acessível, com uma recuperação do patrimônio histórico. Então é, sem dúvida nenhuma, um dos circuitos de cultura mais importantes do mundo. A previsão é de que o Museu do Palácio da Liberdade seja aberto ao público no fim deste ano.